Música Volta pra escola menor, larga essa merda de pó Reflita um pouco e vê se tá compensando Vira a noite baforando lança, branca maldita os trago no banza Chega em casa e tromba, sua mãe chorando Volta pra escola menor, larga essa merda de pó Reflita um pouco e vê se tá compensando Vira a noite baforando lança, branca maldita os trago no banza Chega em casa e tromba, sua mãe chorando Só em te ver com diploma na mão e não quer salada Cê não vai ser mais homem do que os outros Só porque tá corto na groca e rajada Banca as garrafas, as putas em brasa Lança do lança que é pra você ver Chega em casa o que tem pra comer Nada Vê sua coroa catando latinha pra adquirir o sustento pra casa Tempo difícil, cadê teus parça? Fazer Um tá no trampo, outro estudando Outro seu tempo pra falar com cê Tá compensando viver de ilusão Me diga você Mas só vai dar valor depois que ela morrer Nas castez de conselhos tu vai perceber Que ela só queria ter o bem Deva amor e carinho de graça No patamar da coroa, ninguém É platinho na letra e dá um break, parça Ela só queria ter o bem Deva amor e carinho de graça No patamar da coroa, ninguém É platinho na letra e dá um break, parça Volta pra escola, é o melhor que cê faz Êxodo 20, versículo 12 Respeita tua mãe e teu pai Bota pra escola menor Larga essa merda de pó Reflita um pouco e vê Se tá compensando Vira a noite baforando lança Branca maldita os dragos no bansa Chega em casa e tromba Sua mãe chorando Bota pra escola menor Larga essa merda de pó Reflita um pouco e vê Se tá compensando Vira a noite baforando lança Branca maldita os dragos no bansa Chega em casa e tromba Sua mãe chorando Sua mãe chorando Sua mãe chorando Bataga ella A continuada Boa noite Bota sextil 时候 Boa noite Bota ن